O que você viu? O que você viu? O que você viu? Gente, ele acabou de me fazer passar uma vergonha Uma vergonha não? Uma vergonha, gente, eu saí de perto, sério Nós entramos na HeRap Estava tocando a música Na loja do mestre André Aí comecei a tocar minha versão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem piriquito Tem cabrito Tem virulito Tem piriquito Gente, ele se encolga tanto que tá berrando Tá todo mundo olhando Pessoal, a moça tava do lado Ela começou a dar risada Ela achou muito engraçada A minha versão é muito legal Gente, ele só anda assim no shopping Vocês acreditam? Eu quero ver tudo Olha a cara dele Eu quero ver tudo Eu aprendi a fazer barulho em caboclo assim Hummm Ele tá só Hummm 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 Vamos trocar Hummm Hummm Vamos trocar Hummm Essa cadeira tá muito assinada Tem uma cadeirinha pra mim aqui Aqui é um lugar pra pendurar a bolsa Dá pra colocar o carrinho tranquilamente Agora ele vai lá trocar Porque ele termina de mamar E ele fez coisa mamando Vai trocar esse pouco Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Oi Oi, irmã E aqui é bem legal Tem um espaço pra trocar Ali, ó Tem um espaço pra trocar E aqui é o espaço das crianças Tem água Tem micro-ondas Por causa de papinha É bem legal Aí tem as cadeiras Olha só Ainda tem um banheirinho ali, ó Beleza, é mais lindo no mundo Nem sei isso Não, tem uma fregadinha Pronto Tivemos na praia Tem show ao vivo na rua Tem show ao vivo na rua Ah, amor Fala do sereno Ah, o sereno Então Ontem eu ia falar do sereno E nós fizemos uma pesquisa, pessoal E tá falando que não tem nada a ver Que não interfere em nós Não causa nada pra criança Esse negócio de friagem Que não tem nada a ver, pessoal Não tem nada a ver Isso nós olhamos no site Do Drauzio Varela Eu não confio muito nesse Drauzio Varela Não gosto muito dele mais Só que não foi só no site dele que nós vimos Nós vimos Em outros dois sites E fala a mesma coisa Que não tem nada a ver Só que amanhã nós vamos na pediatra dele E eu vou perguntar Se realmente tem ligação Essa coisa de Sereno De tomar sereno Mas sabe por que eu acho que não, pessoal? Porque Se tivesse mal Na verdade, o meu saio estava dizendo Que não existe sereno Há a palavra sereno Ou sereno Que Ele estava dizendo Que em pleno do século XXI Quem é que vai acreditar em sereno? Em sereno Porque É tudo tradição É tradição É coisa Tudo bem Tem coisa dos antigos Que realmente tem lógica Tem ligação Tem uma certa Mas ainda nós não deixa Nós estamos tomando cuidado Ainda porque assim Vamos primeiro falar com a médica Nós vamos no médico Nós confia nela Então nós temos que respeitar O que ela pensa Gente Está um calor A gente chegou em casa Agora é Nove e pouquinho Dez horas Estou toda descabelada Cheguei para dar um banho no Miguel Porque ele estava suando 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 E ele estava de camisetinha E shorts E ele estava suando Aí Deixa eu mostrar para vocês O que a gente comprou Eu comprei na C&A Na C&A Na C&A Esse bodyzinho Para o Miguel Foi R$17,00 Eu lembro que eu estava grávida Eu também comprei Uns 5 bodyzinhos 5 bodyzinhos do Mickey Por R$17,00 Mas lá Cada um Lá na C&A Foi o que me salvou Porque eu não Eu não achava O cropped O cropped O cropped Chega a tampar O cos dela Até aqui Assim De tão alta Que ela é E agora eu preciso Usar umas calças De cos alto Porque vocês sabem Não dá para sair Com essas gordurinhas Aqui Numa calça De cos baixo Não dá Não dá E Preciso contar uma coisa Para vocês Eu nunca imaginei Que achar Um fantoche Fosse tão difícil Assim Né amor Muito Ele está trocando O Miguel ali Trocou? Não foi no vidinho Para E gente Olha A gente andou Em todas as lojas De brinquedo Que tinha no shopping Tipo A gente chegava assim Ai tem fantoche Todo animado Né Achando que ia ter E as pessoas Não Não tem Tipo Quem que vai querer Um fantoche Né Que coisa mais escrota É Tipo uma coisa assim Tem fantoche Não 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 tem fantoche Sabe assim Tem fantoche Ai gente Fantoche Aí até que eu lembrei Que na livraria Podia ter Porque tem aqueles Livrinhos Que a gente coloca A mão dentro E aí ele achou Esse daqui Gente Olha isso Olha que bicho estranho E daí A gente consegue Você não vai me apresentar não? Você está doida? E daí a gente consegue Até colocar o dedo Dentro da língua do bicho Me vira de volta Essa é a voz do bicho Me volta Me volta Ai Me volta Olha o meu cabelinho Olha o meu cabelinho Que é a sábio da câmera Olha o meu cabelinho Miguel Eu gosto Conversa amor Conta como foi o seu dia hoje Fala que você passeou E você gostou muito de passear Fala Que você não chorou hoje Né Fala Miguel Eu nem chorei Fala Miguel Fala Isso Conta tudo O que mais? O que mais aconteceu? O que mais aconteceu? O que mais aconteceu? O que aconteceu com o Miguel? E aí a gente achou na livraria Catarinense Então Aí quanto que ele foi? Foi 30 reais? 34 E teve uma loja que a gente foi Que a menina falou assim Não, mas É Fantoche Tem que mandar alguém costurar Tem que mandar alguém costurar Porque daí faz do jeito que quer E o único fantoche que eu tenho É aqueles que vão no dedinho Para escovar os dentes Falei não Mas não é esse Então O dia foi assim gente O dia foi Foi só de passear Com o Miguel no shopping Gente Ele adora shopping Adora shopping Como ele tá feliz agora Ai Ai Como eu tô feliz Gente Teve impeachment É Teve impeachment Graças a Deus Aleluia Amém A gente não fala de política Não fala de política Mas Eu citei Porque tava passando na televisão Tá passando agora Minha nossa senhora Eu não gosto nem de ver Deve ser umas 11 e pouquinho O Miguel deve estar com sono já E eu já vou pegar o computador Pra editar esse vídeo E já liberar pra vocês Porque Porque A gente tá tendo VEDA 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 Eu não sei até agora Eu tento lembrar o que significa VEDA Mas eu não lembro Vocês acham que ele tá com sono? Não Gente Um beijo E até amanhã Um beijinho Miguel Um beijo Até amanhã Fala Fala Até amanhã Ai Tchau Tchau